Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e comprovado segundo pesquisa, meu querido. A torcida do esporte é a torcida mais fanática do Brasil, segundo pesquisa que acabou de sair essas informações pra gente aqui. Eu vou falar pra vocês se de fato procede, o que é que leva em conta, o que é que leva em conta tudo aí pra chegar nesses números, segundo a empresa que fez essa pesquisa, vou divulgar tudo pra vocês e já adianto, tá? Segundo a pesquisa, o esporte, além de ser, óbvio, tá no topo, né, a torcida mais fanática do Brasil, tá na frente do Bahia, inclusive, viu, que tá em segundo colocado. Vou explicar pra vocês aqui, vai dar uma treta boa isso durante o dia, né, vou tá falando pra vocês sobre isso e vou falar também um pouquinho mais sobre a decisão da Federação Pernambucana de colocar a final do Campeonato Pernambucano na Ilha do Retiro, porque agora mudou as coisas, tá? A gente fez um vídeo falando sobre isso ontem e mudou as coisas, parece que agora os caras acordaram pra vida. Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, só quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, uma gotinha de futebol nacional, você vê também aqui no canal do Lula. Então pra não perder nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like e tô falando pra você todo vídeo. Quer ganhar uma grana extra, você pode ganhar na PixBet. Vou até, ó, deixar aqui em destaque aqui do lado da Supercopa 2022. PixBet, meu querido, é o site de apostas que mais cresce no Brasil, a melhor de cotações, saque mais rápido do mercado, você já tá cansado de saber. Agora, você ter um site como esse, que te ajuda a ter mais chances de ganhar, se acontece com a PixBet, porque ele tem um campo interativo, então ele vai mostrando pra você como ser mais assertivo na tua aposta, né? Ele vai mostrar, por exemplo, vai jogar Esporte Curitiba amanhã. Então, você vê no campo interativo os últimos confrontos entre Esporte Curitiba, você vê os números atuais dessa temporada, pra quê? Pra que você possa ter uma chance maior de ganhar, irmão. Então, não perde tempo, o link tá na descrição, vai lá, clica e faz o teu cadastro na PixBet. Bora lá, meus amigos, sem perder muito tempo. Primeiro, eu quero falar sobre a decisão. O Vinícius Caxangá, o nosso comentarista aqui do canal, ele também trouxe a informação ontem à noite, se você puxar aqui o último vídeo, é falando sobre isso, tá? Sobre a final do Campeonato Pernambucano. Parece que a Federação Pernambucana acordou pra vida. E o jogo, que seria duas decisões na Arena de Pernambuco, parece que mudou. Agora, o Esporte vai poder decidir se pode jogar na Arena de Pernambuco ou na Ilha do Retiro. Na realidade, a informação que saiu é que eles mesmos já decidiram que seria na Ilha do Retiro, tá? Cara, assim, que bom que eles acordaram pra vida. Eu acho que eles viram a bobagem que ia ser feita. A olho, não sei se teve alguma influência de bastidores que fizeram eles mudarem a ideia. Acho bem difícil, porque um cara que tomou uma decisão como essa, né? Não vai dar muita bola pra ninguém de bastidor. Mas, que bom que eles acordaram pra vida. Porque senão o Esporte chegaria na final, ele já tá na final, mas ele jogaria o segundo jogo sem ter nenhuma vantagem. Porque se a gente analisar, ele já não tem vantagem de empate. Na minha visão, esse campeonato era pra ser de ponto corridos, pra acabar logo, pro time logo ser campeão e seguir a vida. Porque tem muito jogo, então isso atrapalha o calendário dos clubes. Mas que bom que a Federação Pernambucana tomou a decisão correta, né? Eu já critiquei aqui e agora tô parabenizando, porque eles mudaram de ideia no tempo certo. E vão colocar o jogo do Esporte aonde o Esporte quiser jogar. Ele tem esse direito por ter feito a melhor campanha. Então, parabéns pra Federação Pernambucana aí que abriu o olho, né? E assim, eu não sou um cara de ficar criticando até quando os caras fazem o certo. Corrigiram, parabéns. Espero que a partir de agora os caras comecem a analisar mais pra não ter outra ideia de jirico como essa, né? Essa aqui é a verdade. Falando agora, meu querido, sobre o ranking. Deixa eu explicar pra vocês, ó. A CNN junto com a Itatiaia, junto com a Coeste, são três empresas, eles se juntaram pra fazer, segundo eles, a maior pesquisa da história do futebol brasileiro, do tamanho de torcida, engajamento, tudo. Tudo sobre o futebol brasileiro. E aí, eu trouxe um vídeo ontem, falando que eles trouxeram a informação aí sobre as maiores torcidas. O esporte tá entre as oito, né? Porque tá empatado ali com o Bahia e com o Internacional. Inclusive, alguns canais não trouxeram a informação completa, mas eu tô trazendo a informação completa pra vocês aqui, de todo o ranking. E hoje, saiu mais um ranking. Na realidade, saiu alguns rankings, né? A manchete que eles falam é o seguinte, torcidas nordestinas são as mais fanáticas e as gaúchas as mais fiéis. Vamos lá. Aí ele fala na matéria aqui, eu vou colocar o ranking pra você ver logo de cara aí, tá? E eu vou dar a minha opinião sobre isso. E, cara, por mais que vocês saibam que eu sou torcedor do esporte, eu vou dar a minha opinião aqui em passe alta. Então, assim, não fica com raiva de mim, porque tem algumas coisas nessas pesquisas. Assim como ontem eu discordei de algumas coisas, eu vou discordar também dessa pesquisa de algumas coisas, tá? Mas vamos lá. Com base em dados que foram levantados em perguntas e nos formulários que foram respondidos pelos entrevistadores, você se considera um torcedor fanático? Você torce pra qual time brasileiro? No levantamento, 30% dos entrevistados se consideraram torcedores fanáticos, sendo este sentimento mais presente na faixa entre 16 e 30 anos, 36%, né? Ou seja, isso aqui já é uma coisa duvidosa, né, irmão? Mas, assim, aconteceu um empate entre 31 e 50 anos e mais 51 anos com 27%. Então, vamos lá. Segundo o ranking que saiu aí da CNN, o esporte, ele tem a torcida mais fanática. Então, bora lá. Segundo a CNN, a torcida mais fanática do Brasil é a do esporte com 45%, ou seja, cara, isso é muito relevante, tá? Em alguns pontos aqui, mas há controvérsias também. Mas vamos só pegar aqui, ó. Eu vou falar todos, tá? Primeiro esporte, segundo o Bahia, 43%, terceiro o Vasco com 41%, quarto o Flamengo com 36%, torcida do Vasco na frente do Flamengo? Já é uma coisa aqui duvidosa, né? Internacional, 29%, Cruzeiro, 28%, Palmeiras, 28%, diante de tudo que aconteceu. A torcida do Palmeiras está atrás, né, do Cruzeiro, tendo em vista todas as dificuldades que o Cruzeiro viveu, apesar da torcida do Cruzeiro ser bastante fanática, tá? Aí depois vem o Santos com 28%, Atlético Mineiro, irmão. Atlético Mineiro. Pô, os caras são doentes, velho, de futebol, velho. É a nona torcida mais fanática. Sim, sabe? Sabe? Irmão, Corinthians é a décima torcida mais fanática, irmão. São Paulo, 24%, e o Grêmio com 23%. O Grêmio é a décima segunda torcida mais fanática, segundo essa pesquisa aqui. Primeiro, vamos lá. Sou torcedor do esporte, tá? Amo o meu clube de paixão aqui, mas, cara, eu não vejo a torcida do esporte como a mais fanática do Brasil. Eu acho que hoje a mais fanática do Brasil é a do Corinthians. Essa é a minha visão que eu tenho daqui, tá? E olha que eu sou um cara que levanto a bandeira demais aqui do Nordeste, mas eu não consigo enxergar que a torcida do esporte hoje é mais fanática que a do Corinthians, tá? Assim como eu não consigo enxergar também aqui que a do Flamengo é menos fanática do que a do Vasco. Então, assim, como eu sempre falei pra vocês, são ambientes e ambientes que são feitos pesquisas. Eu acho, no Nordeste aqui, e eu sei que o pessoal do Bahia pode ficar chateado, né? Eu acho que a torcida mais fanática é a do esporte. Por todas as dificuldades que passaram que foram maiores que a do Bahia, né? Claro, no momento, o hype maior é a do Bahia porque o Bahia fechou com o Grupo City, então a torcida tá muito mais empolgada, tá muito mais engajada na internet. Mesmo assim, eu ainda acho que pegar num contexto histórico geral, acho que a torcida do esporte é a mais fanática do Nordeste, tá? Eu acho que a torcida já fez, a questão da ideia do retiro é um negócio surreal. Mas eu não acho que é do Brasil, acho que do Brasil é a do Corinthians, tá? E eu sei que muita gente aqui que é torcida do esporte pode me criticar com relação a isso, tá? E essa pesquisa, segundo falaram, levaram... Desculpa, tosse, tá? Eu tô gripado. Levaram em consideração engajamento, venda de camisa, venda de ingressos, então assim, tudo isso se a gente pegar, engajamento de internet, a torcida do Corinthians é maior, venda de camisas, a torcida do Corinthians é maior, presença de estádio, a torcida do Corinthians é maior, por isso que eu tô dando só um exemplo aqui de que eu acho que é estranho essa pesquisa aqui. Mas se a gente pegar aqui, assim, se fosse uma pesquisa assim, de... tendo as dificuldades da região, o cara ser fanático, aí eu acho que as torcidas nordestinas são mais fanáticas, porque assim, se fosse um esporte e um Bahia com todas as dificuldades que passam no Nordeste em São Paulo, talvez a torcida não tivesse, a torcida de São Paulo não tivesse o engajamento com o clube, como a torcida aqui do Nordeste ela tem com o Bahia e com o esporte. Então assim, é o pensamento que eu tenho, mas, essas aqui são as informações e cara, pra um clube como o esporte é muito bom ser considerado por uma pesquisa como a mais fanática do Brasil. Inclusive, acho que o marketing ele pode usar isso, que aí não tem nada a ver, foi feita a pesquisa, pagaram por isso, ele tem que realmente usufruir. Mas na minha visão aqui, a olho nu, eu acho que nessa conta aqui, tá? Dentro do que eu vejo de fanatismo, eu acho que a torcida do Corinthians é bem mais fanática, tá? Quero ver a opinião de vocês, sei que muita gente vai me detonar aqui nos comentários, mas deixa aqui nos comentários a tua opinião, tem problema nenhum a gente se respeitando, é o que vale. Deixa aqui nos teus comentários o que você acha sobre essa pesquisa e é claro, qualquer informação, eu volto, trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau. Os caras, me comem no comentário aqui.